Questão 55 O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou a expectativa de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta A. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. B. O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeus e asiáticos que tinham sido palco da Guerra Fria. C. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em religiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, ONU, com maior envolvimento de países emergentes. D. A plena vigência do tratado de não-ploriferação que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo ou é a condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às aflições militares? A resposta certa é a letra A. O aumento de conflitos internos associado ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Aí o panorama estratégico foi esse. Poderíamos confundir com a letra B, o fim da corrida marmentista, mas o que aconteceu depois? Mas teve vários conflitos depois da guerra, então eles deixaram para lá a corrida marmentista e tal, mas eles ainda guardaram armas. Então assim, juntou o aumento de conflitos internos, do nacionalismo, juntou o tráfico de drogas, juntou o terrorismo, juntou um monte de coisa, aí isso tudo eles acabaram não tendo mais guerra, porque a população, né, foi acontecendo vários conflitos internos que acabou parando com a guerra e tal. Aí teve o fim da guerra, né, da bipolaridade. Por isso que a letra A tem que ter muita interpretação, né, e muita atenção também para não confundir as questões, né, porque são bem parecidas e tem muita pegadinha também. E aí E aí E aí